Oi amigas e amiguinhas, agora eu vou fazer mais um vídeo sobre massinha de modelar e confeitaria E espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um joinha e deixar seus comentários Conforme eu prometi no vídeo anterior, que eu estava só mostrando as massinhas, né? Quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo E aqui, como eu prometi, eu vou fazer, eu vou usar essas massinhas na confeitaria Ó, aqui está a confeitaria E aqui eu quero mostrar a caixa da confeitaria, né? Pra vocês Ó, essa aqui é a caixa da confeitaria Olha só que bonitinho as docinhas que tem Os cupcakes, as bolachinhas, ó Zumbolinho Bem bonitinhos E a parte de trás, tem duas crianças brincando com a confeitaria E agora eu vou fazer os docinhos, né? Primeiro eu vou começar a fazer um lindo cupcake A base do cupcake eu vou usar a cor roxa Vou pegar esse daqui que é a forminha de fazer a base do cupcake Vou deixar aqui Vou pegar aqui a forminha Vou fazer a base Ficou bem bonitinho Vou deixar ele aqui E a base aqui Agora eu vou usar a massinha rosa Aqui eu já fiz o chantilly de sabor morango Vou colocar aqui na base E ficou assim, gente E agora eu vou colocar uns enfeitezinhos aqui Pra ficar bem bonitinho Vou usar a massinha azul A massinha verde clara E a massinha verde escura Ficou assim o cupcake Olha que lindo que ficou, gente Vou deixar aqui Vou usar aqui a cor amarela Que é a base Pra mim fazer esse bolinho aqui Que é tipo em forma de flor Vou deixar aqui Vou esticar aqui, né? Pra ficar bem bonitinho E agora eu vou apertar aqui A massinha Ficou assim Tirar o excesso Vou deixar aqui Porque eu quero fazer um enfeite E agora Eu vou usar esse aqui E vou usar a cor laranjada E agora eu vou escolher um bico Eu vou usar esse bico roxo E vou fazer bem no meio Da florzinha aqui O enfeite Ficou assim E agora eu vou fazer Alguns enfeites aqui em volta Deixar aqui no mesmo lugar E vou usar essa forninha aqui Que tem vários enfeites Fazer uma bolinha Vou colocar nessa forninha aqui Ficou assim Tirar o excesso em volta Pegar aqui Vou colocar aqui Esse enfeite O coração Ficou assim Ficou assim O bolinho que eu fiz E agora eu vou usar essa espátula Pra me tirar O bolinho que eu fiz E colocar nesse pratinho Vivo Colocar aqui E vou deixar esse bolinho aqui Aqui Do lado desse cupcake Agora eu vou fazer Outro docinho Vou tirar esse modelo aqui E vou colocar esse outro modelo De docinho Eu vou usar a massinha verde E claro Pra mim fazer esse bolo Eu vou fazer o doce Vou tirar o excesso E agora eu vou colocar Uns enfeites aqui No cantinho do bolo Em todos os cantos do bolo Sein Bake Norte Ficou assim Ficou assim . . . . . . . . O que já passou? E cor verde Ficou assim o meu bolo E agora eu vou tirar e vou colocar lá E agora eu vou tirar e vou colocar 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 E agora eu 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 vou colocar